E as vitrines da Trapique estão assim lotadas de tudo que você precisa pra estar bem elegante agora no Natal, nas férias e no final do ano. Aliás, uma boa dica pra você comprar agora pro Natal, essa época, né? As lojas não estão assim tão lotadas e os preços da Trapique estão bem convidativos. Estas bermudas aqui, por exemplo, são bermudas em cóton, em gorgurão. Quanto vocês estão fazendo? 12,99 até o 54. Até o tamanho 54. Estas regatas, o que que tecido é esse aqui? É crepe. Crepe, olha, tá bem gostoso, saindo por quanto? 16,99. 16,99, tem várias opções, tem outros tecidos aqui gostosos também pra você escolher na Trapique. Tudo com muita qualidade, olha, até o tamanho 54. Até o GG essa aí. Essa, até o GG. Estas em linha, olha, tem várias cores, tem assim desenhos diferentes. O preço desta? 17,99. 17,99. Até o GG também. Até o GG. Esta aqui é crepe, Felicia? Crepe. Crepe, olha que estampa linda. Tem a Lisa também, o preço? Essas daí, 19,99. 19,99. Olha essa estampa, tá demais, hein? Tem outras pra você conferir com o mesmo preço. A partir de 24,99, você leva uma como esta aqui, super elegante, ó, com um tecido bem gostoso agora pro verão. Essa daqui até o 54. 54, essa aqui tá lindona, realmente. Esta, olha, o vestido. Olha o tamanho desse vestido. Com certeza, você que é fofinha, vai ficar muito elegante, sim, aqui com as modas da Trapique. Promoção até domingo, dia 8. Eles não vão abrir no domingo, dia 1, mas no dia 8 eles abrem, sim. De segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado, das 9h às 6h e domingo, dia 8, das 10h até as 4h da tarde. Fica na Avenida Jabaquara, 667, na Paraça da Árvore, que é pertinho do Metro Paraça da Árvore. Isso. E o telefone, Felicia? É 276-9164. Aqui é o lugar certo pra você comprar bem nesse Natal. Trapique. Vem.